Aê, tu tá ligado que essa música também tá disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! O Shinobi deve viver através da decepção Copiei mil jutsus, eu e meus alunos Estamos dispostos a tudo Por nossa missão Meu olho esquerdo é o Sharingan E eles me chamam de copiador Perdi minha família, o ninja sem clã E mesmo assim o áudio não dominou Desde pequeno derroto de dança E o meu chakra ainda não acabou Vou lutar pra que não esqueça amanhã De rima e nata o meu pai optou Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinto a força dos mais fortes de Konoha Sete Os mais fortes de Konoha Sete Lembro que eles me olhavam com cara de nojo um tempo atrás Cresce um moleque sozinho Cheio de problema, sem mãe, sem pai Mesmo que vocês me odeiem Vou provar pra todos que eu sou capaz Cresce uma prova que eu nunca mais vou ter medo Vou furar minha mão com a kunai E eles me chamam de demônio Se eu sou Se eu vou realizar meu sonho Se eu for Pra que a vontade do fogo nunca se apague Luzo até que minha vida acabe Usa Etimo Hokage Naruto zumbado Meu passado Só tem dor Renegado Vingador Com meus olhos sharingan Posso ver muito além Quero restaurar meu clã E matar um certo alguém Olhe dentro dos meus olhos Essa é a maldição do ódio O de ração como corvos Minha família todos mortos Vou te curar e proteger Uma ninja médica Aprendiz de Hokage Meu nome é Sakura Sinta uma força dos mais fortes de Konoha Sete Os mais fortes de Konoha Sete Os mais fortes de Konoha Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui Tentando me rendir Eu tenho sonho E eu não paro até conseguir E não vão Nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou